Então tá, voltou o vídeo de pick-ups e com ele o projeto da barba Como vocês podem estar notando, tá nascendo uns pentelhos aqui E daqui um pouquinho eu acho que vai ficar legal Eu quero dizer que eu adoro super-heróis, mas eu dei um azar absurdo esse mês Porque, cara, eu acho que eu não consegui ler nada de super-herói Que me deixou, tipo, empolgadaço assim, sabe? Tá, essa é a pilha que eu vou comentar São comentários rápidos dos últimos quadrinhos que eu li A maior parte deles são lançamentos Alguns ainda estão nas bancas Alguns são ali de dezembro, alguns de janeiro Tá, vamos começar com o encadernado do demolidor Que é o meu personagem favorito Eu li o Demolidor 21, da Panini Que aqui tem a minissérie The Man Without Fear, né? Homem sem medo Aqui, como tu já deve estar sabendo O Matt Murdock, ele sofreu um acidente bem grave E ele tá no hospital tentando se recuperar Até porque o último arco do Demolidor se chamou A Morte, acho que de Demolidor ou de Matt Murdock E aí a gente vai ver durante o quadrinho Justamente a recuperação do nosso querido Diabo Atrevido E assim, é um quadrinho que, sabe? É um filler É um quadrinho que tá ali pra ocupar um espaço Tu sabe que daqui um pouco o Chip Zadarsky vai começar a fazer dele no Brasil Então é um encadernado que, tipo, não te empolga tanto assim Porque o grande mistério dele Que é se o Demolidor vai ou não sair da cama Tá meio óbvio assim, logo no começo Mas o legal é que a gente tem muitas homenagens nesse encadernado A primeira edição, por exemplo A gente tem vários uniformes aparecendo Cara, tem de todas as fases, assim, sabe? Tem o uniforme amarelo Tem o uniforme preto Tem a roupa com a gravatinha ali Que era da fase do Mark Waid Tem a Electra Então é um encadernado bem nostálgico, sabe? Tu tem o Matt lutando dentro da própria cabeça Pra vencer o medo Eu gostei muito da primeira e da última edição Que são as desenhadas pelo Danilo Beirut Que ele é brasileiro E não é pra ele ser brasileiro, assim É porque ele realmente tá muito à frente de todo mundo que tá aqui Então esse encadernado do Demolidor eu achei ok Mas agora só a ladeira abaixo Eu terminei de ler o velho Logan Que já terminou faz uns 4 meses, eu acho, pela Panini Mas aí eu sentei e li tudo de uma vez só Até a 38ª edição, que é quando termina a mensal E só pra constar, né? Ainda tem o defunto Logan Que vai sair em duas edições pela Panini Aí é um encadernado, mostrando justamente o fim do velho Logan Mas eu queria ler, né? Pelo menos o fim da mensal Pra saber o que aconteceu com o personagem dentro dessa etapa E essa fase aqui é escrita pelo Ed Brisson E eu acho que ela começou muito bem, sabe? Tinha desenhos do Mike Deodato Que até ele faz algumas capas que tem aqui E o Deodato é um monstro, sabe? Olha essa capa, por exemplo Tem uma que é uma homenagem à morte da Electra Isso aqui é com o Logan e o mercenário E eu acho que o Deodato, ele dava uma segurada, assim Na fase do Ed Brisson, tu curtia Porque, nossa, os desenhos eram, tipo, assustadores O que mais me deixa triste, assim É que, ok, a primeira história dele foi com o Maestro Lá da época do velho Logan E a última, que é essa 38ª Também vai ser com o Maestro Então, sabe, ele podia ter criado Feito uma construção grande, sabe? Trabalhado ao longo da fase Alguns personagens Mas, não, ele se focou em histórias isoladas O Logan, bem picotadas Em vez de trabalhar um arco maior, sabe? Porque, geralmente, os roteiristas Eles selecionam um grupo de personagens Que vão trabalhar ao longo da fase Ou fazer alguma coisa que Que parecesse que tava crescendo Até o velho Logan enfrentar o Maestro de novo Só que, sei lá, o fim pareceu muito Ok, acho que eu vou lá enfrentar o Maestro de novo Porque me deu na telha ir lá fazer isso E as coisas, elas são meio jogadas, sabe? O Maestro, ele tá escravizando uma vila Ao melhor estilo Negan, sabe? É bem parecido até com a ideia do Negan No The Walking Dead E aí o velho Logan chega lá Sabe, ninguém, sei lá Ninguém avisou os Vingadores Que ele tava fazendo isso com o pessoal de lá Mas aí o velho Logan aparece Eles quebram o pau Tá, spoiler O Maestro, ele chega Tem uma hora que o Maestro Joga o velho Logan numa vala Sabe, tipo, pra enterrar ele E, não sei Será que ele não sabe que o Wolverine se regenera? Sabe, ficou muito tosco, assim E se tu quer saber o final O final é só o velho Logan Cortando fora a cabeça do Maestro Até uma cena bem legal Os desenhos são muito bons E aí acabou Era isso Em resumo O que foi realmente legal De acompanhar do velho Logan? A fase do Jeff Lemire Ali a fase do Jeff Lemire é muito boa Acho que toda ela é empolgante Mas aí chegou no Ed Brisson E, tipo, cara Não, nada a ver Tá, agora vamos pra uma decepção Que é uma decepção minha Mas eu entendo o total Eu não sei se você sabe disso Mas começou uma nova fase Na Detective Comics E a Panini tá publicando Agora em Cadernados E aí a trama Ela é muito interessante Assim, sabe No começo a gente tem o Batman e o Gordon Investigando um assassinato Que imita a morte dos Waynes Sabe, tipo, algum assassino muito louco Resolveu imitar perfeitamente Sabe, até o buraco da bala Tudo, tudo Pra, sei lá Apavorar o Bruce Ou o cara é meio maluco mesmo E aí Isso me chamou muita atenção no começo Sabe, nossa Eu vou ver Uma trama de detetive Com desenhos incríveis E, sabe Um caso mega curioso Por que o cara vai criar Um assassinato igual Dos pais do Bruce Eu não vou dar spoiler Mas, assim Não vai pra esse lado A trama, sabe Ela vai pra uma Enverada pra um outro lado E aí o Encadernado Não entregou exatamente O que ele se propôs no começo Mas, assim Teve muita gente que gostou Sabe, eu vi Que meio que esse Encadernado Dividiu opiniões Pelo final dele Homem-Aranha Parei minha vida Pra ler duas edições Do Homem-Aranha Do Nick Spencer Agora tô fazendo Algumas maratonas Com as mensais Que tem um monte de coisa Acumulada Eu tenho que ler de uma vez E, nossa Eu li agora há pouco Esse novo Homem-Aranha Que tá nas bancas Que é o Homem-Aranha Do Tom Taylor Que até a Panini Lançou agora em Encadernado São dois Encadernados Pra fechar a fase E foi muito legal de ler Assim, eu me diverti muito É o Homem-Aranha raiz É uma trama mais Tipo, vizinhança Mas esse Homem-Aranha Do Nick Spencer Tá tão sem graça Assim Não sei explicar Sabe, não tem envolvimento Emocional Não A própria trama De aventura do Homem-Aranha Não me empolga muito E se a gente pegar As fases recentes Que eu li do Homem-Aranha Por exemplo O Homem-Aranha do Tom Taylor É mais legal que esse O Homem-Aranha do Chip Zadarsky Que a Panini lançou Agora Os últimos dois Encadernados É muito mais legal Assim Sendo que Ele usa a irmã Escrota lá Do Peter Que tipo, ninguém se importava E a personagem cresceu E ficou legal na história E aí O Nick Spencer Tem tipo, título principal E pelo menos eu Não fiquei tão empolgado Assim Tá Agora vamos pra um título De super-herói Que eu gostei muito Que na verdade É das antigas Que é O Batman Ego Da Editora Mythos Primeiro eu quero mandar Um abraço pro meu amigo Bruno Ripple Que me deu No Amigo Secreto Essa edição Eu queria há muito tempo O Batman Ego É um quadrinho Que eu não tinha na estante E agora tem Tá Fiquei muito, muito feliz E aí resolvi ler Porque tipo, todo mundo fala Que a história é maravilhosa Do Darwin Cook E assim É 10 de 10 Não tem como tu fazer Um top 5 do Batman E tu não ter o Batman Ego Entre as melhores histórias Porque isso aqui é um absurdo É o Batman entrando É o Batman entrando na mente Do Bruce Sabe É uma disputa Entre os dois Dentro da Batcaverna Onde o Batman Quer levar o Bruce Pra resolver os problemas Sabe Tipo Sei lá Matar o Coringa De uma vez E o Bruce Tentando enfrentar Essa possibilidade De tomar o caminho Mais fácil Isso é uma coisa legal Pra o Panini republicar Muito mais legal Que aqueles Batman Noir Que é tipo O mesmo quadrinho Que já saiu em preto e branco Ela podia dar um jeito De publicar O Batman Ego Tá, agora saindo um pouco Dos quadrinhos super-heróis Eu vou falar um pouquinho Sobre uma revista de super-heróis Que é a Mundo dos Super-heróis Essa edição Essa edição é mais antiguinha Eu acho que ela não tá Nas bancas A edição atual Na verdade é sobre o Coringa Mas Essa edição da Viva Negra Já saiu há algum tempo E eu quero mandar um abraço Pro Gustavo Vícola Que me mandou A edição Na prática Ele começou a me mandar Nós conversamos um dia Num evento Ah, vamos fazer alguma parceria Sabe Tipo Tenho dois quadrinhos Eu gosto muito da Mundo dos Super-heróis Eu acompanho há um tempão E aí ele Cara, eu posso te mandar Algum exemplar E tá aqui Se tu não sabe Essa é uma das revistas Mais legais Na verdade Ela ocupa Um pouco No meu coração O espaço da Wizard Que era uma revista Ótima Justamente sobre o mundo Dos quadrinhos E a gente tem Matérias especiais E não é uma revista Só sobre filmes Sabe Claro Eles usam o filme Pra chamar atenção O filme da Viva Negra Mas Ela é muito especializada Em quadrinhos Sabe Tem matérias ótimas Por exemplo Tu tem como estar por dentro Dos últimos lançamentos Então eles tem Uma parte só De lançamentos De quadrinhos no Brasil Tem por exemplo Uma matéria especial Sobre o Lanterna Verde Do Morrison E são caras que realmente Entendem de quadrinhos São caras que estão no meio Jornalistas Tem o Heitor Pitombo Que é um baita de um parceiro Um cara mega inteligente E que manja muito O Gustavo Agora o editor Ele era editor da Panini Ele editava o Batman Então é isso Dá uma lida na mão Dos super heróis De verdade Que Temos poucas publicações Desse tipo Nas bancas Então tem que ser valorizado Ainda mais Que o trabalho Dos caras É muito bom Eu não quero Que esse vídeo Tipo Dê razão Aquela máxima Que as pessoas falam Que super heróis Não tem mais graça Mas o ponto É que esse mês Eu dei muito azar Sabe Mas a parte boa É que fora os super heróis Então Eu li muita coisa legal Primeiro eu vou comentar O Roseira Medalha O Engenho E outras histórias Que foi lançado Pelo Pipoca e Nanquim Em dezembro do ano passado E aconteceu uma coisa curiosa Comigo Eu li Ele em dezembro E quando eu cheguei na metade Eu tava muito confuso E de repente caiu a ficha Do que tava acontecendo E eu pensei Ok Vou ter que reler esse quadrinho Pra viver essa experiência Do jeito melhor E eu reli Agora Ontem Pra ser mais específico Aí eu já não lembrava tanto Que tinha lido naquela outra parte E que leitura Incrível Sério Foi uma das coisas mais emocionantes Quase eu agro Um dos meus olhos Assim na parte final Foi uma das coisas mais legais Que eu li Entre esse ano passado E esse ano Dá pra dizer assim Eu não vou dar spoiler Mas eu vou Eu vou tentar explicar Por que que ele é tão confuso Pra tu Quando pegar isso aqui pra ler Se tu ainda não leu Tu entender um pouco melhor E curtir mais a leitura Dá pra dizer que é um quadrinho complexo Se tu Não entende exatamente Qual é a ideia dele O ponto aqui É que o Jefferson Ele quer contar A história dos pais dele Certo Esse é o objetivo Desde o começo E pra fazer isso Ele vai contando Narrativas paralelas Só que ele só avisa Quando muda de um pro outro No comecinho Depois Ele vai mudando E tu leitor Tem que te dar conta Do que tá acontecendo Tu tem que prestar muita atenção Nos detalhes do personagem Por exemplo O pai dele Tem duas pintas Aí tu tem que ficar ligado nisso Porque quando mudar pro pai dele Vai ser o garotinho Que tem duas pintas E assim vai indo Mas se tu fizer isso Cara Tu vai te emocionar Com a simplicidade das pessoas Por exemplo Os avós do Jefferson Pelo menos uma parte deles Trabalhava no engenho Então ele te ambienta muito bem Nessa parte Tu vê o dia a dia das pessoas Qual é a rotina delas Trabalhando no campo E fora essa reconstituição histórica A fala dos personagens É típica Daquela época Daquela região E isso funciona muito bem Porque tu te ambienta Tu parece muito real Os personagens parecem muito reais E o Jefferson também Embora ele vá pulando Em vários momentos chave Da história da família dele Tu tem momentos muito emocionantes Embora muitas vezes Eles não parecem tão conectados Mas cada cena É mais emocionante Do que a outra Tu tem vários momentos De silêncio Onde só a expressão Dos personagens Já passa o que eles estão sentindo Tu começa a se envolver Com as aspirações Dos personagens A visão que eles têm de mundo Então tenta ler O Roseira, Medalha e Engenho Que com certeza Tu não vai te arrepender É um dos melhores quadrinhos Do ano passado E eu achei simplesmente demais Outro quadrinho muito bom Que eu li faz umas duas semanas É Eles nos chamavam de inimigo Do Jorge Takei Que esse é um quadrinho Do cara do Star Trek Que é esse ator aqui E na prática Esse quadrinho Ele vai contar Uma visão da Segunda Guerra Mundial Que a gente geralmente não tem Que é Os campos de concentração Nos Estados Unidos Com os nipônicos Sim, porque os Estados Unidos Como tu deve estar sabendo Estavam em guerra com o Japão Então Todo o japonês Ou pessoas orientais Lá nos Estados Unidos Era um risco Em potencial E aí os norte-americanos Criaram campos de concentração E isso é algo que a gente não vê Nos livros de história E é uma mancha terrível Na história dos Estados Unidos Porque O que eles fazem Aqui com a família do Jorge Tu vai vendo toda a história Da família dele Como eles foram expulsos De casa E levados para esses campos Perdendo Todos os pertences Dinheiro Trabalho, obviamente E vão ser isolados Nesses campos Tu tem toda a organização Ali dentro As dificuldades que eles passaram A própria humilhação Os questionários do governo Para saber Quem eles eram E qual era o plano deles Dentro dos Estados Unidos Só que o curioso É que esse tempo todo Eles eram Cidadãos norte-americanos Que estavam vivendo Suas vidas tranquilamente E de repente o governo Tirou eles do mapa É um quadrinho maravilhoso E eu acho que o único defeito Que eu colocaria São os desenhos Eu acho que os desenhos Não são tão bons Não é um traço ruim Mas é um traço Mais básico E eu acho que se essa história Tivesse na mão De um grande desenhista Isso aqui seria Inacreditável Assim, de tão bom Mas de qualquer forma Eu gostei muito Então eu recomendo Que tu leia O Eles nos chamam De inimigo Ah, esse mesmo Eu também dei uma lida No Tanca Da Editora Figura Que é esse quadrinho De samurai aqui Eu não sei se tu conhece O Sérgio Top Mas é tipo Um dos maiores ilustradores Que já pisou Sobre a terra E aí a Editora Figura Lançou um quadrinho dele Que na prática Ele se inspirou Numa forma japonesa De contar poesia E numa princesa E criou várias histórias Envolvendo samurais Ronins E coisas do tipo Só que assim Não vai esperando Algo de ação Assim tão pesado Tem batalhas aqui E tudo mais Mas é mais um Eu diria Não sei se vocês leram O Charasde Mas é a mesma pegada Parece muito mais Fábulas Ou parábolas Sabe Algo muito mais focado No conhecimento No que na batalha Em si E ele é muito inventivo E quando ele pretende Colocar uma cena de luta Ele simplesmente Destrói Um traço A história que eu mais gostei É a última Que trata sobre um mendigo Que vai a um vilarejo Pedir comida E a comida Enfim Acaba sendo negada E aí Ele tem Uma forma de se vingar Das pessoas daquele vilarejo E não é nem um pouco legal Assim O que acontece Então se tu quer Ler uma história de samurais Mais reflexiva Eu acho que O Tanca É uma boa leitura Para ti Ah e para terminar Tem uma releitura Que eu fiz Da editora Mino Que é o Mundo Urbano Sim É um quadrinho Que foi relançado Na CCXP Uma edição especial De 10 anos E que eu sou muito fã E agora eu fiquei muito feliz Que eles pretendem Retomar o Mundo Urbano E vai ter mais edições Ainda no futuro Cara Se tu curte rock Sabe É o quadrinho Para ti Toda a trama Se baseia nesse cara aqui Que é um grande músico Que aparentemente Fez um pacto com o demônio Ele está para fazer Um grande show Assim que vai Tipo Cara Abalar as estruturas Do país E aí durante o quadrinho Tu vai ver vários pontos De vista diferentes De pessoas que vão Para esse show Sabe Desde o cara que vai vender O ingresso O cara que vendeu A guitarra para ele Os caras que vão ao show Tipo A Mina que é mega fã Da banda É tipo aquele filme Ponto de vista Aí tu vai juntando Os fragmentos Que tu tem Das histórias de cada um E aí vai envolver Morte Demônio Coisas assim Para entender A história do Van Hudson E o que realmente Vai acontecer nesse show Cara Eu acho maravilhoso Que bom que a Mina relançou É uma leitura Que eu acho que vale a pena Se tu ainda Mantenha aí O espírito do rock Em tempos onde Tipo Cara Rock parece que está morrendo Nem na rádio mais toca rock Tá acabando a bateria Fui Foi muito bom te ter por aqui Tchau Tchau Tchau